Manso e humilde foi Jesus e mansa e humilde de coração foi Maria Santíssima. Seu interior esteve sempre em calma, mesmo nos momentos mais atribulados. Aos pés da cruz, ela, como a imagem da fortaleza mais firme, manteve-se em pé, sem desmaiar. Virgem mansa e tranquila, boa, amável e bondosa. Recorramos a ela, sabendo que seremos bem recebidos e atendidos. Maria é a mãe a quem devemos recorrer com confiança, como filhos de pouca idade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Amém. 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 Obrigado.